Oi pessoal, meu nome é Fábio e eu estou fazendo aqui mais um vídeo da série sobre o site... Cadê, cadê, cadê? Corra mais e melhor! Eu gravei um vídeo que você vai ver aí na sequência, mas tive os problemas técnicos! Tive que regravar essa introdução, mas o resto está beleza! Então, segue aí o vídeo! Vou deixar na descrição do vídeo também o link para esse site. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse site E o assunto de hoje são as primeiras impressões que eu tive Eu já falei sobre algumas características Vou fazer ainda outros vídeos detalhando outras características desse site, desse produto, desse serviço E hoje eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões sobre esse serviço, site e produto Vamos transferir aqui para a tela Essa é a tela, esse é o site, né? Essa é a página principal aí do site Corra mais e melhor! Primeira impressão que eu tive quando eu abri esse site Sensacional! Gostei muito! Isso daqui é uma página responsível! Eu trabalho com tecnologia, com informática E a tela responsiva é assim, ela se adequa ao tamanho do seu device, do seu equipamento, do seu navegador Se você está vendo isso no celular, ela vai colocar as coisas de um tamanho que vai ficar super bem visualizável É uma imagem bacana, o cara correndo ali A organização, as cores Primeira impressão que eu tive ao olhar assim, sem nem conhecer o produto, o que eles estavam vendendo aí Primeira impressão, eu gostei muito, né? Mas, isso é só o primeiro contato Agora, o produto propriamente dito Eu, lógico, tive que gastar e investir um tempinho para entender qual que é a mecânica que está sendo oferecido E aí, agora eu tenho um pouco mais de propriedade para detalhar isso Corridas grátis, lojas Assim, não vou detalhar agora cada ponto Mas, assim, a primeira impressão do que é oferecido É que, assim, tem várias alternativas Várias... Não é um único ponto que você sempre vai usar a mesma coisa Você tem desconto em prova Você tem assessoria técnica Você tem desconto no Netshoes, lá na loja Você pode usar seus pontos de cartão de crédito para ter desconto ou para comprar Enfim, isso aí eu vou detalhar mais para frente Mas, são várias alternativas, várias combinações Que você pode usar para ter benefícios no universo da corrida Então, é bacana, eu gostei Primeira impressão sobre isso É bacana Quando chegar no final da série eu vou fazer um detalhamento De o que pode melhorar, o que já melhorou Mas isso vai mais para frente Hoje eu só estou comentando rapidamente aqui as primeiras impressões Eu reparei que a intenção, o objetivo, a ideia é bem bacana Agora eu vou colocar um outro lado, um outro aspecto Não chega a ser um ponto negativo Mas é um risco, vai Eu comentei lá com o pessoal que desenvolve, que tem um contato comigo Eu acho que apesar da ideia ser muito boa Isso aí depende do alcance que tem com os corredores E é justamente por isso que eu estou divulgando isso Eu tenho uma parceria com eles, lógico Não sou a parte mais interessada Mas eu tenho um certo interesse que isso dê certo Mas mesmo assim, eu acho que é importante A divulgação dessa ferramenta Desse produto, desse serviço Porque quanto mais gente estiver usando Melhor fica para todo mundo Fica melhor para o pessoal lá que vai estar faturando Fica melhor para os próprios corredores que tem mais opções Eu já comentei nos vídeos anteriores Quanto mais provas tiver ali no catálogo De provas com desconto Provas que você vai levar vantagem Quanto maior essa quantidade O organizador da prova ganha O site ganha, os corredores ganham Porque tem mais opções Então, o risco vai Disso daí não ser muito divulgado E não crescer tanto quanto poderia Porque eu vejo um potencial nisso enorme Ainda mais que aparentemente Eles são os pioneiros aí nesse segmento É bem provável que se der certo Apareçam outros sites com a proposta igual ou parecida Mas eles estão meio assim crescendo E a ideia é essa mesmo É investir, fazer com que o mecanismo gire A engrenagem gire Então, resumidamente A minha impressão sobre esse produto Sobre esse serviço Deixa eu voltar aqui É que tem tudo para dar certo Mas tem um risco de não dar certo Que é justamente O pessoal não se engajar não Não ter contato Não sei se é bom, se é ruim E é essa a intenção que eu tenho É divulgar esse produto O pessoal vê que é uma coisa bacana Eu acho que no final das contas O que vai mais motivar os corredores É ter economia Então, eu vejo que Se for bem utilizado Por exemplo Se o valor da anuidade que você paga Você conseguir descontos maiores do que isso Já é vantagem Entendeu? Eu com certeza vou usar esses descontos Por exemplo, na Netshoes Que eu compro produtos lá Já era uma loja que eu costumava comprar E já tem descontos bacanas Tem um desconto adicional, acumulativo Para quem é associado no Corra Mais Com certeza tem provas boas aí no calendário Pode ter provas Mais provas E provas melhores também E mais opções Em mais cidades Mais locais Então, quanto mais usar Mais desconto você tem E a anuidade que você pagou Ela se paga Você tem um desconto maior do que Assim, é uma economia Então, acho que tem tudo para dar certo Estou torcendo muito Para que dê certo Espero que vocês gostem também E peço que vocês deixem seus comentários Suas sugestões Que a gente sempre vê Algumas pessoas já deixaram Alguns comentários e sugestões Nos vídeos anteriores E acho que é bacana aí Certo? Então, tamo junto Espero que vocês gostem No próximo vídeo eu vou detalhar Outra funcionalidade Outra opção lá Outra vantagem aí do site Fechado? Um abraço E até a próxima Falou!